E fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, Matheus Games, e dessa vez pessoal, trazendo pra vocês a nova série Minecraft Hard, que também pode chamar de Hardcraft, não, mas eu prefiro Minecraft Hard, e galera, já que tá no Hard, porque Minecraft é Hard, é, e no vídeo, tipo, Tá bom, pera, eu tô aqui com a Alice, que vai fazer parte da série, ai gente, eu tô com a minha irmã, que vai fazer parte da série, ai gente, e o Luca também, ele vai fazer parte da série, só que ele não pode estar presente hoje, e galera, eu não comecei em nada ainda, porque eu vou esperar elas entrarem, e galera, aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal pra quem não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque Talvez eu traga o vídeo recentemente E, vamos lá galera, a Alice já vai entrar aí Ah galera, elas tão com umas madeiras ali, é porque a gente tava gravando, e ai a gente perdeu a gravação, e ai eu falei, joga as madeiras fora, pra gente começar desde o zero, só que eu esqueci que a madeira não dá disponibilidade assim, mas não tem problema, tá galera? Tem muita flor, parece que tem muita flor, parece que tem muita flor, mas não tem tipo de vento, quando ele morrer, ele vai, assim, com tudo, tá Tem um dia que eu tava jogando meu menino, gelo, tem tipo de vento, não, é, tem tipo de vento, nossa, não, eu tava com, eu tava com, com o diamante Ah galera, eu vou deixar aí na descrição, a Cid, a Cid e os canais da Cid, que é o canal da Alice E o da Manuela, se você já não acharinho, que é privado E ai, eu vou deixar o, acho que muitos de vocês já devem conhecer o Cacá de Brito, que é o pai da Alice E a mãe dela, porque ela é fotógrafa E comenta aí se vocês querem que eu traga mais episódios da série E na série survival normal lá, que a gente já tá chegando no episódio, ele já tá chegando no episódio 11 Eu até mandei um aviso, falando que eu ia fazer a nova série, Minecraft Hard E também falando que, também falando que, já que fala? E também a gente perdeu a gravação, e se a gente, se você, quando eu for gravar Minecraft Survival e tiver o Village lá, que eu, no décimo episódio eu pedi pra vocês comentarem qual profissão de Village vocês querem E lá tiver um bibliotecário, eu, no vídeo eu falei, só que a gente perdeu a gravação assim Eu falei assim, galera, como não teve nenhum comentário porque faz tempo que eu não trago o vídeo pro canal Eu escolhi o primeiro Village, a profissão vai ser bibliotecário E aí, galera, aí quando a gente entrar no Minecraft Survival e tiver o bibliotecário lá É porque a gente, a gente trouxe ele E a gente, né, perdeu a gravação porque tava pausada a maioria do vídeo A, Tietchan, ah, E, Tietchan, ah, E pronto E pronto, gente, eu já vou começar É, eu já peguei bastante o ciúd aqui, né Gente, eu já recomendo que... Não, porque eu fiz um pack de stick Agora eu tenho meu próprio table, preparando uma espada, já indo me preparando. Gente, uma pergunta que eu ainda não me lembro na verdade. É cada um por si ou é um pouco diferente? Cada um por si. Cada um por si. Não. Cada um por si. É Minecraft Hard. Mesmo assim? Pode ser duplo? Não. Não pode. Não pode. Mas se encontrar e ser um lugar... Mas você pode guardar junto só, então? Não, isso vai ser trabalho junto aqui, hein? Para a minha linda... Nossa, não, eu vou ter que guardar esse meu prazer. Eu não sei o que depois tem que fazer. Ah, e gente, só lembrando, para a gente crescar, não vai conseguir caso logo de início. Ah, mas eu estou contando. É Minecraft Hard. Gente, é Minecraft Hard. Eu vou pegar machinha para subir a madeira. Vai, mata esse zumbi. Qualquer dia que eu me deixe. Tá, eu já... Ai, que chê. Matheus morreu para eu não cumbi. Porque eu deixei... Porque eu deixei... Porque eu estou de frente a gente já esquece de morrer, porque eu não cumbi. E também... Que susto! Afogado com os incidentes. Nossa! Da onde? Da onde? Matheus, eu tenho que me espalha para cá. Eu não vou pegar. Calma aí, gente. Eu não vou pegar o planeta e... Ah, também comenta aí. Quem levou susto? Eu estava de boa, pegando a madeira e chegou afogado com um tridente na nossa cara. Nossa! Ali só está? Está pegando a água. Ah, debaixo da água. Não afogado está com um tridente. Você não está pegando. Vamos, eu posso comer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Vai, deixa eu matar o fogado. Por favor, droga para o tridente. Nossa! Eu monto muito. Matheus, eu sou muito? Matheus. Oi, Matheus. Eu estou aqui. Ah, eu matei, mas não grito não. Oi. Falei. Oi. É carro. Um, por quê? É carro. Um, por quê? Eu sei, mas eu nasci aqui. Não é minha culpa. Verdade, porque quando matam os dois, são pontos. A gente nasce aqui, então. Tá, galera. Eu vou começar, sei lá, fazendo... Tem ligação? Eu quero que me mata. De novo. Creeper, não explode, não explode, não explode. Boa, ba... Ai. Sai daqui, zumbi. É, tá aqui, de pra esse, ó, não. Só que não tive um zumbi, é muito chato. Tá, tampei com o zumbi, pra ele não... Concordo, treinamente. Me matar, creeper. Sai daqui, zumbi, na moral. Moral da história. Se eu cair, verdinho, eu vou... Tá, galera. Eu não sei se eu vou... Eu sempre esqueço. Nossa, que droga, né? Ele currou com o negócio. Gente, que já deixe seu like. Não, já falei. Já. Se inscreva no canal, quem ainda não foi inscrito, e ative o time, e ainda não te faz o que eu perder. Aqui, de novo. Aqui, pelo menos, não te cobrando. Não, tipo, a Júlia, ela fala uma coisa que eu já falei no início do vídeo. Ai, que eu não sei. Eu matou a peixão. Aí eu falo, não, eu já falei isso. Não, ela vai continuar falando. É o esqueleto puro, bom? Como? Não, o esqueleto não é um dia daqui de cima, não. Esqueleto é burrinho. Eu vou. Esqueleto é burrinho. Corre. Nossa. A esposa do Creeper, velho. Tá muito grande. Também é pequeno. É, só vou. Ou ao contrário. Galera, galera, galera. Ou ao contrário. É de verdade. Nossa. Zumbi com... Eu vou fazer um buraquinho aqui no meio da casa. Do Lu, aqui na... Ah, não. Sai daqui, baby, zumbi. Quero que você me enroça. Tá. Me enroça um comentário que você conhece o canal do Ednardo. Edgardo Onze. É Ednardo. Pra mim, eu não sei. Vamos lá. Nossa. Gente, tá tendo muita morte. Então, quando ficar de manhã, eu volto com você. Bom, galera. Eu acho que já ficou de manhã, porque eu estou vendo a tela das meninas ali. E eu já vou sair aqui, porque é só pra passar a noite. Que susto. Nossa, eu preciso tanto construir uma casa. Ah, meu. A gente quer construir uma casa. Próximo. Olha, eu queria... Só no próximo episódio você não pode construir. Ah, não. Só no próximo. Achei a fone de fila. Filo. Filo. Ai. É isso que eu queria falar. Filo. É, eu vou ir um lugar que tem um casco. Eu vou pegar mais uma delas pro próximo episódio. E galera, comenta aí, onde que vocês querem que seja a nossa casa. Por exemplo, na montanha, debaixo da terra, uma passada secreta. É, deixa eu ver o que mais. Eu vou fazer uma passada secreta. Uma, uma, como é que fala? Uma planícia a gente constrói normal mesmo. Gente, eu vou conseguir uma casa normal. Eu vou conseguir uma casa desde a montanha. Igual o lugar de geração pra eles. Ah, eles talvez... Ah, tá. Me matei aqui, mas eu não sei que... Isso, afogado. Eu vou fazer naquela... Pois me mata. Eu vou fazer na da cachoeira. Boa. Galera, eu vou passar a Cid pra vocês. Eu vou passar a Cid pra vocês. Olha a planícia. Eu também acho uma planícia. Eu não. Ah, é a mesma planícia que eu tô ouvindo. Ah, bom. Eles podem ir morar... A gente pode ser vizinho aqui. Não. Bom, tem o pântano do lado. Nossa, eu amo pântano. Eu não gosto de pântano, gente. Não sei o que eu gosto. Pântano tem cara no mesmo modo. Tem bruxo, né? É. Eu já vou começar com a Cid pra casa. E, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, fui e tchau.